E aí, tá pensando em comprar diamantes, passe de diamantes e até mesmo passe de crepúsculo do Mobile Legends? A Codashop pode ajudar. De uma forma rápida, fácil e segura, está recarregando no game. Dá um conferido no link na descrição ou no comentário fixado. Estou trazendo uma notícia bem chata, rapaziada, do Yi Sanxin, o personagem que vai receber um revamp no Mobile Legends. E no vídeo de hoje, rapaziada, tem um revamp que está em desenvolvimento, que é dele. E nesse vídeo eu irei mostrar pra você esse revamp e o quão chateado eu tô com esse revamp. O personagem é meu main, tá? Então quando mexe com o main fica bem ruim. Normalmente, quando é ruim a atualização. Mas quando é uma atualização boa, a gente fica feliz. Mas quando mexe muito nas habilidades, já fica difícil, tá? Mas no vídeo de hoje a gente vai estar vendo essa atualização do personagem que eu acho válido. E como eu expliquei pra vocês nos últimos vídeos aqui do canal, eu vou voltar a trazer atualizações do Mobile Legends. Mesmo que não esteja no servidor avançado, ainda esteja no servidor de desenvolvimento, eu vou trazer pra vocês, pra vocês ficarem bem atualizados até mesmo. E atualizações de buffs e nefes, como mudanças de personagens e novidades de eventos e lançamentos, tá? Mas no início desse vídeo, não esqueça do seu like e da sua inscrição, que é extremamente importante. No início desse vídeo, faça isso pra ajudar a nossa comunidade, tá? Então, vamos nessa. Eu tô utilizando o vídeo do Johnny Moba. O vídeo vai estar aqui na descrição pra vocês estarem vendo, tá? Deixa eu tirar o áudio. O Wilson Chin vai receber um revamp. O personagem é um assassino atirador. Que, vamos ser sinceros, já tem uma jogabilidade bem particular dele. Isso, na minha opinião, é sensacional. Principalmente a Ultimate. É o que eu mais gosto do personagem. É a Ultimate, porque eu consigo auxiliar meu time mesmo não estando próximo o suficiente. Então, na minha opinião, isso é muito massa. Mas o problema da atualização do personagem é na Ultimate dele, que, infelizmente, você precisa estacar pra poder ativar a habilidade. É muito, mas muito ruim, rapaziada. É muito, mas muito ruim. Por quê? Não é mais uma mesma habilidade e você ainda tem que estacar pra poder utilizar. Você precisa utilizar a primeira e a segunda habilidade pra poder ativar a Ultimate. Isso é ruim. Olha, utilizando o dashzinho, aparentemente, é a mesma coisa. Mas deu pra ver que ele utilizou a habilidade ali, o dash, e a segunda não funcionou. Utilizar o dash, acho que tem um timing. Olha aí, a velocidade tem que ser um pouco mais rápida pra você ativar a Ultimate. Vamos ver. Olha só, é uma área centrada, rapaziada. Teve três danos em área centrada. É uma habilidade direcional, como qualquer outra habilidade do game. Isso é ruim no personagem, literalmente. Tem um Ultimate global, que era o que dava o destaque do personagem pra você estar fazendo... Jogadas e tudo mais, auxiliando a visão de time. Que isso é um diferencial dele, muito utilizado em competitivo, exatamente pra isso. Porque auxilia muito. Então, é exatamente isso. Cagaram o personagem com essa atualização. Estão trazendo um Ultimate pro personagem similar a muitas outras que tem no game. Um controle e um efeito em área. Leve o controle ali, onde eu mexer um pouquinho os heróis. Não foi nenhum controle, se for dar uma noção mesmo. Acho que não foi nenhum controle quando você utiliza. Foi só uma sacudida de leve. Mas foi só uma sacudida. Nem teve controle. Não é uma habilidade de controle. É uma habilidade em área centrada. E vai ser o quê? As bombas vão cair na área lá? Caramba, velho. Eu entendo. O personagem é um atirador e um assassino. Só que a habilidade dele, a Ultimate, era a graça dele. Agora eu vou deixar pra vocês estarem deixando aqui nos comentários o que é que você achou dessa atualização no Mobile Legends, tá? Mas também temos um pouco do novo herói pra tá vendo aqui. Não faz parte do conteúdo necessariamente. Mas eu vou tá mostrando um pouquinho, tá? Esse personagem é um novo atirador que está em desenvolvimento. Mais um personagem em desenvolvimento sim, rapaziada. Vão ser quatro ou são seis personagens que vão ter lançamento nas próximas atualizações. Mas a primeira habilidade dele tem um dano que acerta o primeiro herói e continua causando dano. Como se fosse um pouco da primeira habilidade do Clint. Só que não tão em área, né? Centrada como a do Nathan. A segunda habilidade dá um imune. Os ataques básicos. Aumento de velocidade. Interessante. É, ele teve um grande aumento de velocidade. Talvez como também tem um imune de controle, né? Como se fosse o Roger, só que o Roger não tem imunidade de controle, né? Na habilidade. Porém, é uma habilidade que dá um... Ele fica imune a dano. Intangível, é? Será que é isso mesmo, rapaziada? Um ADC intangível. Ih, isso vai ser difícil pra caramba de matar. E tem a Ultimate que aparenta ser uma habilidade em área porque tá utilizando a da Alice. Só que eu não sei se vai ser regeneração. Olha aí. O personagem fica intangível. Você não causa dano e ainda tem um aumento da velocidade de movimento dele. Isso aqui pra fugir e perseguir... Vai ser absurdo, rapaziada. E a Ultimate. Rapaz, já deu pra entender como é que funciona a Ultimate, né? A segunda habilidade. Vai testar no dano também. É, funciona. Eu quero ver a Ultimate. Ultimate foi um dano em área. Não entendi muito bem o que fez. Ele é um personagem que tem muito DPS, aparentemente. E... A Ultimate faz o quê? Não entendi muito bem, não. Mas é isso aí, rapaziada. É o novo personagem. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Espero e não esqueçam. Link na descrição pro meu canal secundário. E também da Coda Shop, tá? No canal secundário, rapaziada. Nele você vai ver notícias mais focadas em personagens. E como jogar o Mobile Legends da melhor forma possível, tá? E até mesmo o Tier List eu vou estar postando por lá. Então não esqueçam. Vão lá na descrição e se inscrevam no canal, tá? É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E falou! É isso aí, rapaziada. 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 É isso aí, rapaziada.